Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de arte? Hoje a professora veio ensinar aqui a fazer um fantoche de prendedor. Olha lá, o que você vai precisar de um prendedor, ok? Deixei aí algumas coisinhas aí, né? Eu coloquei no anexo do Classroom, para vocês fazerem com dinossauros. Mas quem não quiser fazer com dinossauros, seus bonequinhos, seus fantoches de prendedor, você pode criar e inventar outras coisas. Por exemplo, eu fui lá, né? E peguei uma folha, coloquei assim em cima, fiz um círculo, recortei, só para tirar molde, né? Recortei, e aí ficou um círculo, tá bom? Aí você recorta e fica assim, uma bolinha, certo? Aí peguei a tesoura e dividi ela no meio. E aí, para fazer o meu bonequinho de fantoche, eu peguei o prendedor e colei um na parte de cima, aqui, né? Vou mostrar para vocês. Um na parte de cima e o outro na parte de baixo. Aí o meu bonequinho ficou assim, ó. E aí eu posso brincar com o meu bonequinho de fantoche, certo? Vocês podem criar para fazer histórias, personagens. Eu aqui fiz na lateral, mas vocês podem fazer os dois olhinhos. Por exemplo, se você quiser fazer um gatinho, vai fazer as orelhinhas, os dois olhinhos, como se ele falasse. Pode fazer uma linguinha. O personagem, por exemplo, se você pegar os três porquinhos, você vai fazer três fantoches de porquinhos e um de lobo mau. Você pode fazer dente para o lobo mau, que pega os porquinhos. Contar a sua história para a família toda. Por exemplo, chapeuzinho vermelho e o lobo mau. Você faz dois personagens. E fica bem legal você brincar e usar a sua criatividade para fazer esse boneco de fantoche. Bem fácil. Também uma dica bem legal, você pegar cartelas de comprimido, né? E pegar feijão. Você pega um feijãozinho e coloca dentro, ó. Você pega um feijãozinho, coloca dentro desse olhinho. Aí, ó. Olha o meu olhinho, como é que ficou. Ai, caiu. Ficou desse jeito, ó. Você coloca dentro dessa cartelinha. E aí, eu peguei um pedacinho de papel e colei com bastante cola e ficou assim. Aí, se você balançar, mexe. Se você pôr menor, se for ervilha ou outro grão menor, fica melhor ainda. Porque daí, vai movimentar mais o seu olhinho, tá bom? Você pode estar utilizando. Eu fiz esse aqui bem simples. O meu cabelinho, eu fiz com papel, né? O cabelinho aqui, né? Mas você pode estar fazendo com lã também. Se for uma menininha, você coloca lã. E você vai usar essa criatividade para fazer aí os seus bonequinhos. O meu tá parecendo aquele come, come. Igual aquele come, come. E a criatividade é sua, tá bom? Então, materiais, folha colorida, um prendedor somente. Quem não quiser fazer olhinho assim, da minha dica, pode estar desenhando de caneta, igual eu desenhei aqui, tá? Então, use a sua criatividade. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.